Música Passamos a palavra a senhora Maria Rúlia Rodrigues, diretora da Mulher da Representação Especial para Assuntos da Mulher da Chancelaria Argentina. Bom, muito boa tarde a todos e a todos. A todas e todos, um agradecimento à ministra Eleonora e a toda a sua equipe, a equipe da Secretaria de Políticas para a Mulher, que nos recebeu tão bem e que trabalharam arduamente. Depois disso, acho que vão dormir vários dias seguidos. Realmente, nós tivemos três jornadas até aqui, muito produtivas, e nós nos sentimos apoiadas pela sua equipe. Então, em seu nome, eu agradeço a todas. Para a Argentina, esse espaço do Mercosul é extremamente importante, porque é o nosso espaço imediato, nosso espaço mais próximo, e é onde vemos as políticas que podemos aplicar, realmente possuem uma grande efetividade, são de uma aplicação muito efetiva. e mostra a importância que nós designamos a este espaço. A delegação que me acompanhou, composta por funcionários de todos os ministérios, de muitos dos ministérios que estão envolvidos nessa temática. Estamos, como disse a ministra, estamos avançando bastante na região, mas sempre há muito o que fazer. Os desafios são muito grandes. As mulheres são cada vez mais conscientes dos seus direitos, e isso faz com que trabalhemos ainda mais para ampliar esses direitos, para aprofundá-los. E, neste sentido, nessa direção vai a nossa tarefa. Então, desde a nossa perspectiva, identificar essa tarefa que levamos adiante em dois planos. Por um lado, como foi destacado pela ministra, transversalizando o tema do gênero, incorporando a perspectiva de gênero em todas as áreas do nosso governo. Acredito que o estamos alcançando no espaço argentino, praticamente todos os nossos ministérios possuem agências de gênero também, com suas tarefas e obrigações, com a perspectiva de gênero. Mas, como eu costumo dizer, ainda precisamos fazer muito. E, portanto, com ações concretas, que têm duas caras, que também com o mesmo objetivo. Sempre trabalhamos com uma agenda positiva, de empoderamento, empoderamento político, empoderamento econômico. E também precisamos continuar trabalhando, e, infelizmente, o que pode se dizer uma agenda negativa, lutar contra a violência de gênero. Em alguns países, também na Argentina, é um problema muito sério, lutar contra o flagelo do tráfico de pessoas, que também é resultado da integração, da interconexão dos nossos povos. Então, são tarefas pendentes, sobre as quais estamos trabalhando seriamente, com todo o empenho, com todo o apoio das mais altas autoridades da Argentina. E, é claro, com a nossa presidenta, que trabalha também com este tema. Então, agradeço à ministra e a toda a sua equipe, e vamos ter outras jornadas de trabalho muito frutífero. Passamos a palavra à senhora Beatriz Ramírez, diretora do Instituto Nacional das Mulheres do Uruguai. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, ministra Menecurti, por ser anfitriã desta articulação com a agenda de gênero. É uma honra compartilhar a mesa com as embaixadoras da Argentina e da Venezuela. Obrigada, embaixadora, por nos acompanhar também nesta instância, que, de fato, concentra um processo de trabalho de muitos anos, um acúmulo de longa data, uma luta das mulheres, da região, das organizações, da sociedade civil, e que, portanto, possui essa dimensão e os nossos estados comprometidos com a democracia. Falar da democracia é falar sobre os direitos das mulheres, e, sem dúvida, isso está incorporado nas nossas agendas públicas. Nós acreditamos que essa instância, uma vez mais, dessa reunião de altas autoridades, de ministras e altas autoridades da mulher, são instâncias primordiais nas quais nós trabalhamos no âmbito nacional, mas que, sem dúvida, temos esse desafio regional. Não apenas do ponto de vista de ver como colocamos os temas de gênero na agenda no Mercosul, em todos os outros âmbitos do âmbito regional, mas também, particularmente, este ano, e a ministra trouxe isso, também colocar isso na agenda internacional. Essas duas instâncias que nós teremos, Cairo mais 20 e Uruguai, como a instância do consenso dominicano, eu acho que é um momento muito importante de reflexão para os estados, para a sociedade civil e para estas forças em favor dos direitos das mulheres, porque isso nos possibilita ter uma agenda articulada, uma agenda que dialoga, uma renda que acumula um processo que nos permite avançar e este é o nosso objetivo primordial. Como país, trazer as nossas saudações, as saudações do nosso presidente, do nosso povo uruguaio, das mulheres uruguais em particular, e como já foi feito e como seguiremos fazendo um espaço de trabalho. E dissemos hoje, as instâncias de conversas informais, como sempre, estamos aqui para trabalhar, para contribuir, para a construção da democracia, para que consigamos ter uma América Latina que deixe de ser o continente mais desigual do mundo. Então, colocar os temas de gênero, colocar a luta das mulheres é um elemento central para poder diminuir com essas brechas da desigualdade. Muito obrigado pelo esforço, agradecemos em particular as nossas equipes, que já há vários dias estão trabalhando e que realmente nós aqui resumimos um processo de trabalho e também outras instâncias que não puderam participar e também agradeço as organizações da sociedade civil que, sem dúvida, colocam de uma forma comprometida as agendas e as preocupações com relação à pobreza, educação, que são os pontos centrais para as mulheres. Então, autonomia econômica, autonomia física e autonomia na tomada de decisão continua sendo um eixo central da luta dos nossos estados e da nossa sociedade. Então, por essa agenda continuaremos trabalhando o que ainda nos resta de vida. Muito obrigada. Passamos a palavra à senhora Judite Lopes Guevara, vice-presidenta do Instituto Nacional da Mulher da Venezuela. Boa noite. Boa noite. Uma saudação a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a Eleonora pela participação nossa aqui. Mas eu gostaria de dizer que a nossa participação no Mercosul é muito importante para falar a respeito dos avanços da Venezuela em matéria de gênero, em políticas, o que investe o Estado venezuelano na prevenção da violência e os avanços que nós temos e que estiveram presentes na mesa de hoje, na mesa de gênero e que estava aparecida conosco na mesa. E discutimos, então, tudo o que se refere à violência de gênero e como a Venezuela está avançando nesta matéria, tanto no ponto de vista administrativo como no ponto de vista jurídico. então é um terreno justamente para disseminar como os direitos humanos são defendidos na Venezuela e os direitos humanos das mulheres, porque a violência de gênero para a Venezuela é um problema de Estado. Por essa razão, o investimento nesse tema na criação dos institutos municipais, estaduais, tribunais, com vários instrumentos em função de fazer a prevenção da violência, porque se nós não consigamos investir na prevenção da violência, que é o mais importante que estamos discutindo aqui, não vamos conseguir realmente a conscientização com relação à violência de gênero. Então, conjuntamente, estamos trabalhando na parte fronteiriça Santa Helena, Pacaraño, e fizemos alguns progressos importantes com a parecida com a Glaucia, que fizeram um trabalho na zona fronteiriça, porque o que dissemos com as palavras também executamos com os fatos. E esse é o lema do nosso presidente. E por essa razão, estamos trabalhando arduamente na fronteira, que é uma fronteira longa e que requer a presença do governo do Brasil como do governo venezuelano, para que possamos interromper a violência de gênero nesta zona. Também, pelo lado do Brasil, várias atividades foram incorporadas, entre elas, a Casa da Mulher Imigrante, pelo lado da Venezuela, também já fizemos o Escritório da Mulher e criamos também a Casa da Mulher Indígena. Isso faz parte do cumprimento, do memorando de entendimento e criamos o Comitê de Fronteiras, o Comitê Fronteiriço, para combater a violência contra a mulher nesta zona. Isto significa que estamos avançando, Brasil e a Venezuela, com relação a buscar a erradicação da violência nesta zona. Isto faz parte do compromisso dos desafios que possuímos na região, para que continuemos avançando. Se unidos o fazemos, unidos o alcançamos. Se nos dispersamos, não vamos conseguir este avanço da erradicação da violência. Conjuntamente, também eu gostaria de dizer que devemos aprofundar mais sobre as políticas com perspectiva de gênero dentro do Mercosul. Este é um desafio por parte de todas nós propô-lo e defendê-lo na mesa como o estamos fazendo, Brasil e Venezuela, dando cumprimento ao que possuímos. Então, parte disso é essa grande importância que tem a Venezuela na participação do Mercosul para que possamos divulgar o que nós conseguimos avançar e como os direitos humanos são defendidos na Venezuela. Então, isso também é de grande importância e realmente devemos deixar materializado aqui. E, de fato, nós já passamos informações sobre os avanços, sobre as contribuições que podemos fazer no marco do Mercosul. e agradecer também a todas por essa colaboração conosco. De fato, tivemos um tratamento muito especial, a organização aqui do Brasil na reunião de hoje. e veja a nossa participação nossa da Venezuela, vocês vão ver mais adiante como estamos avançando. Também nós temos a nossa participação nas outras mesas de trabalho da Venezuela com uma equipe multidisciplinar organizada em função de tomar com seriedade a nossa participação no Mercosul. E, bom, faz parte dos desafios continuar avançando conjuntamente, trocando experiências na região e buscar criar instrumentos para que sejamos semelhantes, para que isso se aplique no Mercosul. Então, obrigado a todos e a todas.